Atenção 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 Contrôlée Comissão, sauvia Comboila, bairão me clara Partiu para te ouvrir Explique-te o machete Comissão, percente Comissão, pression Não tem o volume Só para colocar o lado E a direção que a gente Não tem nenhum problema Não há para o mal Não há para o mundo Oh, yeah Zanilete é até o clé O gabarim, papé Quando a tete o estresse, pisa Não há nada a controlar Não há nada a contra o chamele Como você sabe, como você vai lá, mas o meu caralho está Mas para que você vá Mas para que você tenha relaxado Mas para que você tenha Mas para que você tenha sempre com pressão Pressão, pressão Misa, meu irmão Se inscreva no canal Vai, vai, safar e cadê Pois é safar e cadê Vai, vai, safar e cadê Pois é safar e cadê Voz isa queide, e cadê, inadequately,Whipe cuca, va, diving in paquinha For de devor-concuit e cadê Vive na léalité, a fama é cê Léalité e... Mai, vai, safar e cadê Coz está safar e cadê Bebo, optimista Fragal, safa, vega, vega Voyage é tudo Cozal, safa, vega, vega He said, she said, whatever they say, yo Oye, bale, oye, bale Say a tia, yo, just prometo laden Oye, bale, oye, bale Porre, defra, fogu, vacu, eke Oye, bale, oye, bale Vive dan lealité, ya, papayo, églé, ya, yeah Oye, bale, oye, bale Cozal, safa, vega Feliou Je ve sa o kager mer Wilkins La Família Cozal, safa, vega Cozal, safa, vega Je ve sa o kager mer Baby kiter macher Halo, maquiltotche La chenoposche Calico, una mitza yo Pressão, 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 se descartou, yeah Je lhe sao que a gênera, né biti del machê Pressão, 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 se descartou, yeah Je lhe sao que a gênera, né biti del machê Lá, né, 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 Ei!